O porrozeiro suou e o bregueiro suou Quando chegou na festa Ainda trouxe do lado uma morena dos cabelos Cacheados balançando o popodão Eles dançavam uma dança diferente Era pra trás, era pra frente e vai descendo até o chão Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Eles dançavam e fazia sacanagem O porrozeiro suou e o bregueiro agitou Quando chegou na festa O porrozeiro suou e o bregueiro agitou Quando chegou na festa Ainda trouxe do lado uma morena dos cabelos Cacheados balançando o popodão Eles dançavam uma dança diferente Era pra trás, era pra frente e vai descendo até o chão Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Eles dançavam e fazia sacanagem Fazendo sacanagem, fazendo sacanagem Eles dançavam e fazia sacanagem O nome do cara é Juninho CD De Oricuri ele faz ao vivo Eu abri o tampão do carro No posto de gasolina e regulei o som É pra galera dançar Os gravos tá pulando, mas que touro de rolê E eu com certeza tô no meio A mulherada chegou Curtindo o pancadão Uma mão na cinturinha Vai descendo até o chão Agora eu, eu tô piradinho Um rebolado dela dança só mais um pouquinho Agora eu, eu tô piradinho Quando ela mexe e vem dançando gostosinho Agora eu, eu tô piradinho Um rebolado dela dança só mais um pouquinho Agora eu, eu tô piradinho Agora eu, eu tô piradinho Quando ela mexe e vem dança só mais um pouquinho Vambora, atrevido Eu abri o tampão do carro No posto de gasolina e regulei o som É pra galera dançar Os gravos tá pulando, mas que touro de rolê E eu com certeza tô no meio A mulherada chegou Curtindo o pancadão Uma mão na cinturinha e rebolando até o chão Agora eu, eu tô piradinho Um rebolado dela dança só mais um pouquinho Agora eu, eu tô piradinho Quando ela mexe e vem dançando gostosinho Agora eu, eu tô piradinho E dança bem gostosinho Agora eu, eu tô piradinho Quando ela mexe e vem curtir o forrozão Agora eu, eu tô piradinho E dança bem gostosinho Tô com a mão pra cima e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô de mancelado A mamãe me perguntou Quando é que eu vou casar Se é pra lá coroa, vai jogar pra cá pra lá Qual é o seu estado civil solteiro? Qual é o seu estado civil largado? Qual é o seu estado civil solteiro? Qual é o seu estado civil largado? Aí eu rodo o boné, tiro o boné Quebra o boné, rebra o boné nos olhos Joga a mão pra cima e grita obrigado Eu tô solteiro, eu tô de mancelado Joga a mão pra cima e diz obrigado Eu tô solteiro, eu tô de mancelado A mamãe me perguntou quando é que eu vou casar Sai pra lá coroa, vai jogar pra cá pra lá A mamãe me perguntou quando é que eu vou casar Sai pra lá coroa, vai Qual é o seu estado civil solteiro? Qual é o seu estado civil largado? Qual é o meu estado civil solteiro? Qual é o seu estado civil largado? Qual é o seu estado civil largado? Qual é o seu estado, civil solteiro? Qual é o seu estado, civil largado? Mamãe me perguntou, é que eu vou casar? Sai pra lá coroa, vai jogar frega pra lá Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido É só você chegar, tudo fica resolvido Aquilo que era solidão, te transformou em alegria E eu me sinto, meus problemas, a sua companhia E com você fica tudo mais fácil, fica difícil até de escolher E eu me sinto muito, meu, quando eu tô com você Joga as mãos, ó Eu tô falando é de beber, se bora viritar E pra ficar melhor toca trevido num bar Eu tô falando é de beber, se bora viritar E pra ficar melhor toca trevido num bar Eu tô falando é de beber, se bora viritar E pra ficar melhor toca trevido num bar Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido É só você chegar, e tudo fica resolvido Aquilo que era solidão, te transformou em alegria Eu resolvo os meus problemas, quando estou na sua companhia E com você fica tudo mais fácil, fica difícil até de escolher Sinto muito, quando estou com você Eu tô falando é de beber, se bora viritar E pra ficar melhor toca trevido num bar Eu tô falando é de beber, e bora biritar, e pra ficar melhor toca com o galego mumba Eu tô falando é de beber, e bora biritar, e pra ficar melhor toca trevido mumba Deixa de onda você vai ficar comigo Safadinha malandrinha você não me escapa não Me desse jeito usando uma brigadinha Safadinha malandrinha vai comer da minha mão Deixa de onda você vai ficar comigo Safadinha malandrinha você não me escapa não Me desse jeito usando uma brigadinha Safadinha malandrinha vai comer da minha mão Chegando a palavra de sainha é bem curtinha Top piscino e digo um tremendo avião Vai no banheiro retocar a maquiagem Carro na sua garagem hoje ninguém guarda não Tá todo mundo arrudeado da gatinha Ela tá bebendo uísque, tô pagando de montão E no final ela enrola todo mundo Você também me estoura, acabou na minha mão Deixa de onda você vai ficar comigo Safadinha malandrinha você não me escapa não Desse jeito usando uma brigadinha Safadinha malandrinha vai comer da minha mão Vai no banheiro retocar a maquiagem Carro na sua garagem hoje ninguém guarda não Deixa de onda você vai ficar comigo Safadinha malandrinha você não me escapa não Desse jeito usando uma brigadinha Safadinha malandrinha vai comer da minha mão Bebem 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 beb Hoje eu tenho uma certeza que eu não durmo em casa Falar mulher pra ela não me esperar Eu tô curtindo, tô junto, tô mulherada Tô na riqueza, tô de frente do bar Tô afim de molequeira, tô afim de bucharia Eu vou doar em manhã e ser um dia Devo a som e enche o saque desse dileutria Falar com o uísque aqui dentro da bacia Bebim, bebim, com o uísque na mão Bebim, bebim, sem camisa doidão Bebim, bebim, meu nome é Cedra Bebim, bebim, tô vendo o mundo girar Hoje eu tenho uma certeza que eu não durmo em casa Falar mulher pra ela não me esperar Eu tô curtindo, tô junto, tô junto, tô junto Amor gerada, tô na riqueza, tô de frente do bar Tô afim de molequeira, tô afim de bucharia Eu vou doar em manhã e ser um dia Seu cartão e enche o saque desse dileutria Coloco o uísque aqui dentro da bacia Bebim, bebim, com o uísque na mão Bebim, bebim, é atrevido doidão Bebim, bebim, meu nome é Cedra Bebim, bebim, tô vendo o mundo girar Eu moro na cidade e no fim de semana Vou pra minha fazenda, vou fazer aquela farra Eu vi da mulher a nossa noite por banheira E vai rolar o uísque, cerveja bem gelado O paredão ligado, as mina desce até embaixo Mandei matar um doido pra fazer aquele churrasco Aqui na minha fazenda é só tranquilidade Eu tô fazendeiro, mas eu moro na cidade Deu muito gado no bar, chegou cheio de dinheiro Mas quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Eu tenho um arralho, com uma mara, com um afagero Aqui foi que chegou? O playboy fazendeiro Deu muito gado no bar, chegou cheio de dinheiro Mas quem foi que chegou? O playboy fazendeiro Eu tenho um arralho, com uma mara, com um afagero Mas quem foi que chegou? O empresário Moro na cidade, no fim de semana Vou pra minha fazenda, vou fazer aquela pá Com vida mulherada, só não tipo pano e gué E vai rolar o uís, cerveja derrelada O paredão ligado, as minas descem até em bar Mandei matar um boi pra fazer aquele churrado E na minha fazenda, com muita tranquilidade Eu tô um fazendeiro, mas eu moro na cidade Tenho muito gado no par, vou cheio de dinheiro Mas quem foi que chegou? Eu tô um fazendeiro Eu tô um aralho, um amarelo, um afageiro Mas quem foi que chegou? Eu tô um fazendeiro Tenho muito gado no par, vou cheio de dinheiro Mas quem foi que chegou? Tenho um aralho, um amarelo, um afageiro E atribuí dos teclados e chegou por lá Segura-se, é o menino Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sou freio, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou freio, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Sou um gordinho gostoso, mas sou rei do paredão Boto o boné do de João, copo de risco na mão De grejoso, passa mal, porque na vida é assim E não sou freio, mas na academia as gatas viram em mim Sou um gordinho gostoso 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 Eu não sou freio, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou freio, mas sou na moda Mulherada gosta, mulherada gosta do papai Sou um gordinho gostoso, mas sou rei do paredão Boto o boné do de João, copo de risco na mão De grejoso, passa mal, porque na vida é assim Não frequenta academia as gatas viram em mim Sou um gordinho gostoso Sou o rei, sou o rei, sou o rei Rei do boteiro, vente raparigueiro, vente raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do boteiro Vente raparigueiro, vente raparigueiro Eu pego uma novinha na porta da escola Faço a rocha e deslize e vou embora Eu pego uma novinha na porta da escola Faço a rocha e deslize e vou embora Eu sou o rei, eu sou o rei, rei do boteiro Vente raparigueiro, vente raparigueiro Ele é o rei, ele é o rei, rei do boteiro Vente raparigueiro, vente raparigueiro Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do goteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Ele é o rei, ele é o rei, rei do goteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Pega uma novinha na porta da escola Passa o arrochinho e diz e vou embora Pega uma novinha na porta da escola E vou embora eu sou o rei, eu sou o rei, rei do goteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Ele é o rei, ele é o rei, não, tô por aqui fazendo a festa Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Fim de raparigueiro No lugar da cita, mamãe, faça boi pimenta No lugar da cita, mamãe, faça boi pimenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Não vem, não é doutora de mandar em mim Porque a banda aqui não toca assim Eu de pequeno, dona Mara me falou Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Só pega quem aguenta Só pega quem aguenta Não vem, não é doutora de mandar em mim Porque a banda aqui não toca assim Desde pequeno Dona Mara me falou Que eu vi de verdade tem que se dar valor O que é meu é meu Eu não divido com ninguém pra voltar novo Comigo não rola não, meu bem Tô exclusivo opção, quero prioridade Arinha que mamãe beijou, ninguém faz No lugar da suca mamãe passa o pimenta No lugar da suca mamãe passa o pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta Eu digo bem, me tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro, feito pra gastar Espalho pelo mundo e se pire pra rinçar Eu gosto de mulher, eu gosto de luchar Meu carro é rebacado, as minas filhas pra enar Elas me abraçam, beijam meu pescoço Me diz pra quem desiste, me cala e com cheiroso Nessa eu tô pudeu, nessa vida mais ou menos Vem andar de Ferrari, sempre desistando Vem beber, ver o uízo Vem ver com o rio do piso Aí eu tô pausando, aí eu tô gostando, olha que bom Vem, tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro, feito pra gastar Espalho pelo mundo e se pire pra rinçar Eu gosto de mulher, eu gosto de luchar Meu carro é rebacado, as minas filhas pra enar Elas me abraçam, beijam meu pescoço Me diz pra quem desiste, me cala e com cheiroso Nessa eu tô pudeu, nessa vida mais ou menos Vem andar de Ferrari, sempre desistando Vem beber o uízo Vem ver com o rio do piso Aí eu tô gostando, aí eu tô pudeu, era que tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome o uízo Vem ver com o rio do piso E se atrevide seus teclados falando de amor Estou indo embora Na mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não embora Por que homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você me deixou Você me deixou Me fez chorar E me deixou no bebo sem saída Estou indo embora agora Por favor não embora Por que homem não chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Por que homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Por que homem não chora A mala já tá lá fora Tem dia que eu acordo pensando em você Em pração de segundo vejo o mundo desabar Aí não cai a ficha que eu vou te ver Será que esse vazio um dia vai se abandonar Tem gente que tem cheiro de rosa de aveia Tem um perfume doce de sol das manhã Você tem muito, você tem tudo Tem muito mais que um dia que eu ganhei pra mim E a dor da pureza de onde eu era o rim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco a minha paz pelo beijo seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco o meu destino pra viver o seu Eu troco mil estrelas pra me dar a lua Tudo se você quiser Tudo se você vier E do meu sobrenome Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Em dia que eu acordo pensando em você Em fração de segundo vejo o mundo desabar Aí não cai a ficha que eu vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro de rosa de avela Tem um perfume doce de todas manhã Você tem muito, você tem tudo Tem muito mais que um dia que eu ganhei pra mim E a minha alegoreza um anjo quero vir Eu trocaria tudo pra te ser aqui Eu troco a minha paz, pedo um beijo seu Eu troco o meu destino pra viver o seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Se você quiser, se você vier E dou meu sobrenome O meu cd, vou morar agora comigo Dê um tal, dê um tal Não, não Mas por favor não venha me dizer que não Se der um tal, se der um tal O papel é sério, só depende de você Já tô na sua, quero me envolver O papel é sério, só depende de você Já tô na sua, quero me sentir Não há mal a alguma gente Se ele existe Se der um tal, se der um tal Não, não Mas por favor não venha me dizer que não Se der um tal, se der um tal Ei, ei O caso é sério, só depende de você Se der um tal, se der um tal Não, não Mas por favor não venha me dizer que não Se der um tal, se der um tal Ei, ei O caso é sério, só depende de você A tuto na sua, quero me envolver O caso é sério, só depende de você A tuto na sua, quero me sentir Não é mal algum agente se ele diz Sudeir um tal, sudeir um tal Não, não, por favor não venha me dizer Sudeir um tal, sudeir um tal Ei, ei, o caso é sério, só depende de você Sudeir um tal, sudeir um tal Não, não, por favor não venha me dizer Que não, sudeir um tal, sudeir um tal Ei, ei, o caso é sério, só depende de você Oh, 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 oh Volta meu amor Oh, 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 oh Volta logo, por favor Quando eu saio com você É aquela emoção Todo mundo admirando Nossa nova paixão Quando eu estou sozinho Eu só penso em você Bate forte, coração, gatinha com saudade de te ver Oh, 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 oh Volta meu amor Oh, 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 oh Volta logo, por favor Volta logo, por favor Quando eu saio com você É aquela emoção Todo mundo admirando Nossa nova paixão Todo mundo admirando Nossa nova paixão Quando eu estou sozinho Na vontade de te ver Bate forte, coração, gatinha com saudade de você Oh, 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 oh Volta meu amor Oh, 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 oh Mas eu te amo, por favor Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal E por você eu choro e bebo também Na minha cama só falta você Lá em Nova York e no Japão Estarei sempre a seu lado nessa solidão E por você eu choro e bebo também Na minha cama só falta você Lá em Nova York e no Japão Estarei sempre a seu lado nessa solidão O que eu sinto por você é amor Amor, 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 amor O que eu sinto por você é amor Amor, 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 amor Na minha cama só falta você Lá em Nova York e no Japão Estarei sempre a seu lado nessa solidão Amor, 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 amor Chiqui, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser um beijo Pode me chamar de dor Chiqui, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser um beijo Pode me chamar de dor Chiqui, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser um beijo Pode me chamar de dor Chiqui, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser um beijo Pode me chamar de dor Sou solteiro, sou rosado Tô ficando admirado Toda vez que eu vejo ela Fico sempre admirado Ela é linda, ela é bela É só eu, eu é ela Toda vez que eu vejo ela Eu sempre fico naquela Chiqui, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser um beijo Pode me chamar de dor Chiqui, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Tô solteiro, eu sou rosado, tô ficando advirado Vez que eu vejo ela, sempre sempre afastado Ela é linda, ela é bela, é só eu e eu é Vez que eu vejo ela, sempre fico naquela Tchigui, ligui, ligui, tá batido com o amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Vem! Esse nosso encontro pode ser da hora, o bonde das meninas Esse nosso encontro pode ser da hora, o bonde das meninas Liga aí menino, sexta-feira chegou Liga aí menino, sexta-feira chegou Liga aí menino, sexta-feira chegou Poderosa, as atrevida Entra no clima, o bonde das meninas Poderosa, as atrevida E aqui, o bonde das meninas Mexeu com a mão, o corpo escorregou Mexeu, subiu, desceu, até quebrou Mexeu com a mão, o corpo escorregou Subiu, desceu, até quebrou Desalizando, desalizando E essa dança é sensual E requebrando, e requebrando O bonde das meninas é moral Desalizando, desalizando E essa dança é sensual E requebrando, e rebregar O bonde das meninas é moral E essa é os apaixonados Hoje eu acordei pensando na mina Que eu conheci no colégio Ela é a garota mais bonita da minha escola Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola Estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta acontecer Eu tô preso, dominado, pelo coração E quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta acontecer Eu tô preso, dominado, pelo coração Hoje eu acordei pensando na mina Eu conheci no colégio Ela é a garota mais bonita da minha escola Eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber E quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta acontecer Eu estou preso, dominado, pelo coração Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta acontecer Eu estou preso, dominado, pelo coração Música Transcrição e Legendas Pedro Negri